A senhora chanceler Merkel perguntou ao nosso primeiro-ministro como poderia apoiar. Muito rapidamente veio uma equipa das Forças Armadas Alemãs a Portugal para fazer um levantamento e incitar um diálogo com a parte portuguesa, com o Ministério da Defesa, mas também naturalmente com o Ministério da Saúde e em função dessa missão das Forças Armadas Alemãs, identificaram-se várias possibilidades de apoio que se concretizam agora com a chegada do avião da Força Aérea Alemã com uma equipa de médicos, médicos, enfermeiros e também com equipamento. Aquilo que merece ser sublinhado neste momento é sobretudo o grande espírito de solidariedade da Alemanha, o facto de estarmos enquadrados no contexto da União Europeia, que é um contexto de países, em primeiro lugar, de países amigos que se apoiam uns aos outros. As minhas primeiras palavras são também para saudar a disponibilidade que houve da parte do Governo Alemão, aqui representado pelo Sr. Embaixador, neste momento difícil para Portugal em termos daquilo que é esta vaga da doença da Covid-19. Desde há muitos meses que vemos conseguindo responder, dia após dia, semana após semana, ao crescimento de doentes e também àquilo que são as várias vagas. Neste momento, aquilo que verificamos é que se começa a restar alguma desaceleração do crescimento do número de novos casos, mas que isso significa apenas que vamos continuar a ter ainda uma pressão em termos de procura de cuidados hospitalares e, sobretudo, em termos de procura de cuidados para doentes críticos. Como sabem, o país aumentou significativamente a sua capacidade de resposta nesta área. Neste momento, são cerca de 1.200 camas aquelas de que o país dispõe para a resposta ao doente crítico e, de entre essas, quase 900 estão mobilizadas para a resposta à Covid-19, mas que já não tinham, de facto, recursos humanos, médicos e de enfermagem para poderem funcionar e que irão, assim, desempenhar cabalmente a sua missão ao serviço de todos. É disto que precisamos, é desta garantia de que todos faremos o melhor possível, de acordo com os meios de que dispomos para prestar as melhores respostas. E, portanto, uma palavra de especial apreço a estes profissionais do Ministério da Defesa da Alemanha que vêm colaborar com o nosso sistema de saúde neste momento tão difícil.